e depois desse espaço você pode vir para o seu canal na Twitch aqui nos pontos de canal localiza a nova recompensa personalizada aqui no caso o filtro da chiquinha e para você utilizar é só clicar e aí clicar no botão resgatar pessoal olha só o efeito que vai dar nem liga aí para minha risada que meus dentes estão um pouquinho afetados aqui vai ficar durante uns segundos na tela que você define eu sou pelbiseira do projeto guia do streamer e graças a Vivian Damasceno sendo membro do canal essa sugestão foi feita por ela pedido atendido então bora para configuração só não esquece do seu like se inscreve aí no canal que gás para tweets você curte mesmo fazer uma carreira lá aqui no projeto tem muito tutorial para tweets de verdade até deixa uma playlist nas anotações tem mais de 100 vídeos focados para tweets bom para trazer esses efeitos você vai precisar de duas aplicações Snap câmera que vai te trazer os filtros engraçados animados os memes tô deixando esse link na descrição e você vai clicar nesse botão download pessoal pode instalar é bem tranquilo depois você vai baixar o bot mix it up eu tô deixando o link na descrição esse bot tem muito mais recurso do que a gente vai ver hoje e você curtir eu posso trazer um vídeo completo sobre ele tá bom é um bot para lives e a gente vai utilizar um recurso de channel points de pontos de canal para manipular as recompensas mas é só uma das várias opções do bot download você vai clicar aqui nesse botão download ele vai descer a página aqui até o final que na real já tô né pessoal ele vai estar aqui em cima desceu você clica no botão download installer não baixa o zip tá pessoal clica no botão download está é bem tranquilo vamos começar primeiro pelo snap câmera depois de você instalar não vai estar aparecendo a sua webcam tá bom você precisa vir aqui ó até a rodinha de ferramentas embaixo do x que fecha aplicação clica aqui e você vai vir choose your camera aí você seleciona a sua tela beleza eu tô com a C922 da Logitech e aí você põe a resolução e é só isso pessoal microfone a gente nem vai utilizar feito isso você clica aqui ó no x back para voltar ou a câmera vai estar configuradinha aqui aí quando você clica no efeito por exemplo esse daqui ó ele já vai vir para minha câmera e vem aqui para o snap câmera e no fundo a gente não vai utilizar essa interface aqui grandona tá bom vai por direto na minha câmera como tá agora eu já vou dar uma dica muito massa eu vou tirar uma foto aqui com o efeito pessoal vocês vão ver porque só tira um print utilizando o efeito que você quer por como recompensa e guarda aí pessoal se abre o pente aqui do seu computador todo Windows tem e aí você dá o controle ver né com o print que você tirou ou para o controle ver o que eu indico para vocês é já selecionar aqui para cortar e pega o seu rosto que vai utilizar para deixar na recompensa para ficar bem intuitivo e os seus espectadores realmente eles optarem por utilizar e aqui ver você com filtro aí você recorta aqui ó dá um ctrl C vem aqui em arquivo novo não precisa salvar aqui dá um ctrl V e beleza a imagem tá aqui aí para salvar você pode vir aqui arquivo salvar como salvando como neon tá bom depois eu vou mostrar certinho o que a gente vai fazer com ela e com salvar beleza tá feito agora tem algumas coisas que vocês precisam saber por exemplo eu vou adicionar esse filtro aqui de óculos neon mas beleza se eu quisesse adicionar um outro seleciona aqui o filtro esse ficou legal para você ser curtiu se não pessoal tem um monte de opção você vai descendo tem algumas aqui e tem algumas seções por exemplo fãni são as engraçadas aqueles filtros mais comuns que a galera conhece por exemplo tem aqui pessoal da chiquinha que eu usei no começo do vídeo esse daqui tá aqui embaixo tá vendo e preciso comentar que tem efeitos que você pega todo o fundo como é esse do ali aqui tá bom o do um pouquinho a interação em resumo quando você selecionar o que você mais gosta você vai vir aqui ó por exemplo esse daqui da banana você clica na estrelinha para favoritar ó ele vai subir aqui canto superior esquerdo da tela nos favoritos tá vendo aí você clica e vai ter um tecladinho aqui tá vendo que eu já tenho alguns favoritos eu vou clicar nesse teclado que mostram os atalhos você pode utilizar o alt o control shift eu sugiro que você utilize o control tá bom que eu mapeei aqui não bugou nada mas o bot menciona que os outros vão funcionar aí você seleciona aqui o campo do seu efeito favorito segura o control e aí você põe algum número segurando o do control tá bom por exemplo control quatro já tem o efeito control um o dois o três e o quatro lembrando eu já adicionei na Twitch o control dois vamos adicionar o control três tá bom mostrei esse processo só para vocês verem como que vocês adicionam na tecla de atalho vai ser essencial tem que fazer esse processo feito isso você precisa clicar no botão save para salvar e aí você pode clicar aqui no back tá feito para desativar um efeito também você clica nele e já desativa beleza do snap câmera é só isso que a gente vai precisar fazer vamos continuar o procedimento e agora nessa segunda etapa você pode abrir o box mix it up e no seu primeiro acesso você vai clicar no botão novo streamer e vai fazer o login com a sua conta tá bom aqui eles deixam a Twitch e a trovo como eu já fiz o login eu vou iniciar com a minha sessão que ele já reconhece eu clico aqui iniciar sessão e a primeira coisa que eu quero mencionar para vocês é o seguinte pessoal vem aqui em cima até configurações aqui ó clica e a linguagem que requer reinicialização do aplicativo depois que você pôr você seleciona português fecha o aplicativo e abre de novo que o menu inteiro vai estar em português na aplicação inteira tá bom eu já fiz isso uma vez aí quando eu venho aqui do lado nesses três traços tem um menu principal olha quanta coisa dá para fazer com esse bote tem timer né os temporizadores tem comandos os pontos de canal da Twitch que vai mexer nessa opção tem resgate tem muita coisa que você consegue por aqui nosso foco agora vai ser pontos do canal Twitch pode clicar nessa opção do menu peito pessoal tá vendo que eu já tenho um filtro chiquinha sem problemas a sua tela vai estar sem nenhum que você vai fazer o seguinte clica aqui embaixo nesse botão do meio a criar nova recompensa de ponto tá bom clicou nesse botão eu vou por o nome da recompensa filtro óculos neon aí eu clico em ok foi criada a recompensa com sucesso no seu canal da Twitch mesmo ele já reconhece faz sozinho e você clica em ok de novo e aqui pessoal agora tem o editor de pontos do canal já vamos deixar certinho a recompensa para a gente mexer no bot melhor e vamos conferir se a recompensa realmente foi criada corretamente isso você só clica nesse botão editor de pontos do canal que ele já vai abrir o seu canal na Twitch você vai cair nessa seção de pontos do canal aí você tem que clicar em gerenciar recompensas e desafios peito pessoal aqui descendo eu já consigo ver que criou filtro óculos neon perfeito só que tá sem a fotinha tá meio zoado vamos deixar igual filtro chiquinho aqui embaixo ficou engraçado com a foto você incentiva mesmo as pessoas a utilizarem deixa sempre ativado tá bom nesse check aqui nesse menu e clica no botão editar o nome da recompensa já foi criado né você pode pôr uma descrição que é opcional eu pus aqui pelbiseira com óculos neon aí você define o valor da recompensa vou deixar baixinho aqui só para gente testar tá bom sugiro você deixar um montante dependendo do seu público se eles utilizam bastante se você é um canal pequeno deixa com pouco valor incentivar o uso dessa recompensa personalizada tá bom e agora chegou a parte que a gente põe as imagens aqui e elas precisam estar com três tamanhos diferentes 28 por 28 pixels 56 por 56 e 112 por 112 tem várias ferramentas que você pode fazer isso é claro pessoal vou mostrar como que você pode mudar esse tamanho sem precisar baixar um programa específico Photoshop e tudo mais a imagem no seu Windows mesmo ela abriu você vai vir esses três pontinhos aqui do lado do coração e vai ter uma opção que se chama resize pode clicar nela e você vai clicar nesse botão define custom dimensions para expor uma dimensão personalizada aí você precisa tirar esse check que tá aqui embaixo e aí você vai por 28 por 28 pixels e é o primeiro tamanho que a tweet pede são três tamanhos lembra aí você clica no botão save resize copy para salvar essa cópia eu vou salvar com o nome neon 28 para saber que tem 28 pixels clico em salvar e pessoal você volta aqui para o seu canal na tweet clica aqui para por a imagem 28 por 28 eu estou com ela aqui no formato png certinho aí pessoal tem que funcionar se não funcionar vai dar erro na hora vou clicar e beleza reconheceu você precisa fazer o mesmo procedimento para 56 por 56 112 por 112 e põe aqui eu vou fazer e já volto com vocês perfeito pessoal tá vendo conseguimos colocar as três imagens personalizadas dando um efeito legal aqui você tem uma pré visualização em cima como é que vai ficar no caso o fundo azul tá muito forte você pode vir aqui ó cor de fundo clica aqui na verdade no lápis aqui do lado né vai abrir uma paleta você seleciona uma cor mais suave eu acho que as escuras elas não deixam aparecer tanto filtro tá bom vou deixar essa cor mesmo vou clicar aqui fora descer um pouquinho e vou selecionar essa opção pular fila de pedidos de recompensa para você não ficar tendo que aprovar o filtro né ele já vai direto quando a pessoa resgatar seleciona e aí tá tudo feito pessoal perfeito pode clicar no botão salvar aqui do lado da minha câmera clica no botão salvar e caso acontecer esse erro falando que o arquivo é grande demais pessoal a tweet pede realmente que você deixe 25kb de tamanho se tiver mais que isso não vai permitir o que você vai fazer no caso a gente passa o seu mouse por cima da imagem e ver que a primeira tem um tamanho de 1 e 98 então o erro não foi com ela segunda tem um tamanho de 718kb não foi com ela o erro o erro tá com essa daqui é a maior que ficou com 27,6 passou 2kb a gente só precisa ajustar essa tá bom e aqui você comprova que o arquivo grande demais só veio falando nessa última que tá falando que deu um erro tal normal tô deixando esse link na descrição você vai clicar aqui selecionar as imagens no caso eu só quero diminuir a neon 112 selecionei a tela aqui e vou clicar no botão comprimir imagens e agora depois que acabou você pode clicar no botão descarregar imagens comprimidas pessoal você pode ver que baixou na hora aqui embaixo eu vou clicar e abrir para conferir se a nossa imagem mesmo perfeito e agora passando o mouse por cima tem 6kb vai servir certinho então para não ter erro você fecha essa edição que você tava fazendo clica no botão editar de novo aqui infelizmente vai ter que por tudo de novo eu queria mostrar para vocês esse processo porque eu acho que ele acontece mesmo mas confia vale a pena para deixar a recompensa bonita eu vou adicionar tudo de novo e vou salvar e já volto com vocês antes de salvar beleza adicionei agora vou clicar em salvar e não pode dar erro aí pessoal carregando feito ele fecha sozinho e já mostra que é o filtro óculos neon com a minha carinha com óculos estamos quase na reta final você não deixou o like ainda pessoal tá curtindo deixa o like aí para dar uma moralzinha é o mesmo sempre quero trazer o melhor conteúdo para vocês de verdade então bora continuar o filtro óculos neon seleciona a opção e clica aqui nas ações no botão editar comando nós precisamos ter três ações aqui e é bem simples pessoal a primeira ação você vem aqui embaixo nesse menu seleciona essa opção aqui ó entrada teclado e mouse tá bom porque lembra que a gente pôs uma tecla de atalho que é o control 4 aquele efeito novo que na real vou usar o control 3 que é do óculos neon mas beleza talho que a gente vai por aqui selecionou entrada teclado o mouse e clica no botão mais vai adicionar essa linha aqui o que que você vai fazer pessoal a ação ela não é pelo mouse e o rato são é pelo teclado com o control né com aquelas teclas então a gente vem aqui ó tecla de teclado meio que trava a língua aqui né eu vou pôr o control 3 então foi o 3 aqui a ação você pode deixar clique mesmo e aí você foi controle pessoal que na tradução também estranho mas é o control tá bom com isso a gente definiu uma ação para tecla control 3 beleza que representa aquele atalho do óculos neon agora você vem aqui embaixo e você desce até o fim para adicionar uma outra ação que se chama esperar ó selecionou esperar clica no botão mais segundos você quer que o filtro fique ativo eu vou deixar aqui só para o tutorial né cinco segundos eu sugiro você deixar pelo menos um minutinho 60 segundos para os seus viewers curtirem e eu tô deixando um pouquinho beleza e aí pessoal a gente só precisa repetir a primeira entrada para por aqui no fim então você pode clicar nesse botão aqui ó aqui ó duplicar tá bom que ele já traz para o fim perfeito é só agora você clicar no botão salvar aqui ó que tá tudo configuradinho espera ele salvar e fechar aqui a página no seu OBS ou no seu stream labs como que a gente vai identificar o filtro tá bom você vai ter que vir na sua câmera e vai tirar ela sim pessoal vai tirar ela mesmo eu vou abrir minha fonte aqui mostrar para vocês como que ela tá eu não fosse utilizar filtros nas minhas recompensas eu iria estar utilizando aqui em dispositivo a minha câmera a ser 922 porém pessoal eu utilizei a snap câmera para reconhecer os filtros você precisa abrir a sua live e ficar até o fim dela com esse snap câmera aqui senão não vai funcionar alguém resgatar lá no chat tá bom esse é uma fonte de dispositivo de câmera mesmo e captura de vídeo tá bom aquela base cona eu já configurei o snap câmera vou clicar em ok e agora finalmente chegamos nos testes tá bom eu vou vir aqui nos pontos de canal e aí a recompensa tá aqui ó novidade uma recompensa nova filtro óculos neon pessoal com a nossa fotinho aqui com o efeito sensacional né gás aí você clica aqui e vamos testar ela clica no botão resgatar quando eu fizer isso pessoal aí ó beleza cliquei e aí vai ficar cinco segundinhos na tela e tem que sumir mais ou menos agora perfeito você só precisa lembrar de deixar o seu dispositivo mesmo como snap câmera deixar o seu snap câmera aberto e toda vez que você resgatar pessoal vai estar funcionando perfeitamente de boas Espero que tenham curtido o vídeo chega aí para o projeto guia do streamer tô sempre pensando em vocês querendo facilitar a vida de todo mundo trazendo muito conteúdo que tem muita pesquisa por trás e para isso eu não peço quase nada só peço seu like que você se inscreva no canal porque a gente aqui valoriza muito essa atitude beleza muito obrigado pessoal tamo junto e até a próxima